Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje vamos a um teste no PC mais barato da ChipArt no BF1 Já temos teste dele no GTA V, Minecraft e no CSGO, então conferem no canal E você querendo comprar, ele é o primeiro link da descrição, acesse e veja a configuração E bora ver como ele roda BF1 Toda a configuração dele, quem quiser ver, vai estar no primeiro link da descrição A configuração que a gente estava rodando BF1 aqui ficou por cima, mas está em Full HD 1920x1080 Na qualidade baixa, tá? Já vou explicar pra vocês por que está na qualidade baixa Jogamos também com ele na média antes, então temos uma boa história pra contar aqui pra vocês sobre o BF1, tá? Todas as informações na tela aqui pra vocês Os frames que interessam aqui no meio, ó, nessa parte que estão os frames que estão dando nesse momento Aqui o uso do processador, a temperatura do processador, o uso de Huck nesse momento E o consumo da placa de vídeo ali em cima, tá? E a temperatura da placa de vídeo Estamos rodando nesse momento 77x75 frames na qualidade média Qualidade baixa, desculpa, já estava farsa a revelar, né? Já ia dar... Na qualidade baixa, tá? Depois eu vou botar um pouco no médio pra vocês verem como fica nesse momento O processador está usando 100% Obviamente a gente está com o Pentium, é aquele que é dois núcleos e dois threads Então são praticamente quatro núcleos, entre aspas, bem gigante Já que o pessoal tem que dizer bem gigante e as aspas, o pessoal não vai me tirar a cota nos comentários depois, né? Mas ele tem quatro, tem quatro, né? Mas não é, né? Mas é ou não é? É ou não é? Não sei Eu não entendi Vai de cada um de cada Tá, então eu vou jogar um pouquinho aqui pra vocês Jogar não, vou só andar pelo mapa porque... Agora, primeira vez que eu consigo andar mais de um minuto pelo mapa sem morrer, cara Não sei onde é que tá o pessoal agora, eu tô andando pelo lado contrário, por isso que eu tô tranquilo Aí dentro você não vai ter ninguém Eu tô tranquilo lá, você vai lá pra fora agora um pouco aqui Aí daqui a pouco eu morro Vai pro outro lado, vai pro outro lado, tem que ter os inimigos Daqui a pouco eu morro já Aí a gente já vai morrer, aí a gente já vai morrer Aham É, certo lá Passa o portão e já Aí, ó Tá, setenta e poucos threads nesse exato momento Vamos subir aqui que der, que der vai ter uma galera Já pensou? Nossa, se eu acertasse ali Nem chegou lá o tiro O dele vai chegar em tiro daqui a pouco Aham, o dele chega, né, cara O meu nem perto Lá lá uma galera, lá uma galera Vamos pegar na pistola Chega e deu Tô fazendo uma granada, granada, granada Nossa, pouco vesgo, cara Morreu já Morreu Ficou com medo, né Ficou com medo, tipo Lá, vou lá Eu vou lá Ó, sessenta e nove frames nesse momento Tá, o que acontece? Se nós jogamos em outros mapas antes também Tem aquele mapa Não sei se foi eu que matei Matei, né Matou? Vai que alguém mata Sempre quando eu tenho assim Eu só dou ajuda na animação A gente chegou naquele outro mapa Que tem aquela Não sei o nome dele Que eu não sei nem o nome de mapa Qual deles? Aquele que tem aquela árvore Que pesa cinquenta Ah, a árvore É Tem aquela Uma árvore lá Tipo uma, sei lá Uma floresta Um negócio meio louco lá Deu A mínima que eu consegui naquele mapa lá Foi trinta e três frames Numa explosão, tá Então por isso que eu tô jogando Na qualidade baixa nesse mapa aqui Que relativamente No médio É, no médio lá Então eu optei por deixar na qualidade baixa Pra ter mais segurança aqui de frames Pra não ter problema de quedas Quando vê daqui a pouco Abaixo de trinta, né Que o BF1 a gente sabe Que usa bastante processador Opa, tô saindo fora do mapa Tá vindo tiro E olha lá Usa bastante processador Usa bastante placa de vídeo Pelo lado esquerdo Tem gente caminhando Esquerdo A outra esquerda Vão devagar Vão devagar Vão devagar Vão devagar Aí ó 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 Não deu certo, cara Ele também tá dando buraco Já era Não tem, não tem Não tem a P90 aqui Não adianta, né Tá, então Aí daí conseguimos Trinta e três frames Naquele momento Naquele mapa Jogando a qualidade média Então a gente entrou nesse mapa aqui E botamos na qualidade Nossa, cara Que legal nascer assim, né E deu cinquenta frames agora Numa mega explosão Então tipo Por isso que na qualidade baixa Daqui a pouco Se tivermos essa qualidade média Poderia até nessa explosão Ter caído de trinta O que que deu? Eu morri? O que que deu? Não, eu acho que Segura o espaço Barra o espaço aí Acabou o jogo? Acabou o jogo pra mim, cara Tu bugou Não pode morrer pro Não pode morrer pro boneco ali Acabou o jogo pra mim, cara Será isso? Aê Demorou, hein E lá Nem o jogo entendeu Nem o jogo entendeu O que aconteceu O cara nasceu Foi pra banho Tá Eu vou botar na qualidade média Daqui a pouco pra vocês Mas recomendado com essa máquina É pra você jogar ali Na qualidade baixa Pra ter uma experiência Gamer legal Obviamente, cara A gente tá falando De uma máquina de entrada, né Jogos aí Como já vimos no canal IGTA 5 Rodou numa qualidade legal Minecraft Rodou numa qualidade legal CSGO Então Nem se fala Rodou numa qualidade Super tranquilo Com muitos frames Então tem jogos Que você vai ter que abrir a mão Um pouco de qualidade Mas o BF1 Na qualidade baixa Já fica Em Full HD, né A gente sabe que a realidade Muitos de vocês daqui a pouco Nem vai ser Full HD Então você vai Talvez botar numa qualidade HD Em qualidade média Ou alta Daí você Diminuindo a resolução Você pode aumentar um pouco A qualidade das texturas Então Cada um vai poder configurar A máquina Conforme desejar Aham Vou contra Vou contra Conforme desejar Então fica Granada, granada Fica bem Eu não sei jogar granada nisso aqui Três, três Três Atira, atira Você lança um míssel Olha ali, cara Que louco É aquele sinalizador É, tipo Ele se esconde atrás Tá ligado Ali, ali Ali, o maluco Ali, junto Só pra loupar Cuidado, cuidado Ai, vai ser difícil Ai, não ia dar certo Tá Vou botar agora Um pouquinho Na qualidade média Pra vocês Vão ver Como fica Nesse mapa aqui Tem outros mapas A gente jogou Um pouquinho No mapa do deserto Também Antes A gente jogou Naquele Aquele que é a cidade Destruir Tem as pontas Sim, aquele mapa Pesa bastante Também Então lá A gente jogou Na qualidade baixa Também Tem os mapas Que tu consegue Botar na qualidade média Vai te manter Os frames bem estáveis Bem tranquilo Tem mapas Que você pode botar Na qualidade baixa Então Isso vai variar De cada mapa Cada resolução Conforme cada um Quer personalizar o jogo Mas eu recomendo Vocês jogar Pra ter uma fluidez bacana Ter uma jogatina legal E não ter problemas Jogue na qualidade baixa Que qualquer mapa Que cair Você vai estar Bem tranquilão Aqui nós estamos Com 100 frames Não está acontecendo nada Vamos ver se o pessoal Vai deixar nós Botar para o médio Aqui Médio Voltar Voltar Já foi 30 frames Praticamente De diferença Só paradinho Aqui Então Olha a diferença São 30 frames Que daqui a pouco Naquele momento Que você está 60 no baixo Você vai estar A 30 no médio Então São essas escolhas Que você vai ter que fazer Como eu já falei Uma máquina de entrada Nada mais Tranquilás Que rodar no baixo Pra ter sua jogatina Tranquila Sem problemas Algum Tem diversos jogos Vocês vão fazer teste Aqui ainda Olha 49 frames Antes de nenhum momento A gente chegou Nisso aqui Nem naquela explosão Então vai de cada um Configura aí Você está testando Agora o próximo jogo Overwatch O André já está Louco para jogar Está levando E depois vai vir O Dota Vai ter LOL Vai ter mais testes No Minecraft Que o pessoal pediu Com mod E outras Recebendo diversas dicas Então fica ligado No canal aí E deixa seu like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo E dúvidas e sugestões Sempre bem vindas Nos comentários Granada G, G, G Entra, entra, entra Entra em cima Senta em cima Senta em cima Senta em cima da granada Tipo, joga a granada Senta em cima Tipo Então é isso aí pessoal Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal E o computador Gamershipart.com.br O link dessa máquina É o primeiro Na descrição Um grande abraço Valeu Computadores com garantia E qualidade de chipart Valeu